Amor Por isso que me ama Jardim Luiz Moça Flores Joga meu filho Ele me descobre da cerveja do Brasil Sérgio Serrano Coelho Gás Oi Fiodonto Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E quando a gente briga E que vê que mais se ama Não esquece logo isso E vem comigo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E quando a gente briga E que vê que mais se ama Não esquece logo isso E vem comigo aqui pra cama Por isso que me ama Amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático E um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático E um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Por isso que me ama E foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E quando a gente briga E quando a gente briga E que vê que mais se ama Não esquece logo isso E vem comigo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana É meu filho espocrato Tá chegando Sábado espocrato Aí tá Por isso que me ama Amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático E um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático E um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Alô Miguel Miguel das Pró Antônia Torói O Azul Safadão Vida Boa Diego Se limpa Oi Júnior Da B Júnior Alô Pepeu Sergi Vigília Meu vereador Daniel Pezão Consuelito Não